O prefeito de Dirceu, Arco Verde, pequeno município do estado do Piauí, com pouco mais de 7 mil habitantes e distante 560 quilômetros de Teresina, sofreu um infarto na terça-feira, 5 de setembro. O desenrolar dessa notícia eu conto logo após convidar você para participar do canal Nordeste News, esse aqui que você assiste no momento. Basta clicar nesse botão de inscrever se você já estará participando. Para facilitar quando chegar vídeos novos e você assistir a todos eles, é só ativar o sininho que fica logo ao lado do botão inscrever-se e tudo resolvido. Agora, depois de abertura, vamos dar sequência a essa notícia. O município de Dirceu, Arco Verde, está de luto. É que o seu prefeito, Reginaldo de Oliveira Gomes, do PP, faleceu na terça-feira, 5 de setembro de 2023. De acordo com o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, o gestor sofreu um infarto. Reginaldo era natural de São Raimundo Nonato, pertinho de Dirceu, Arco Verde, aproximadamente 50 quilômetros de distância. Ele ainda era uma pessoa nova, tinha apenas 54 anos de idade. O político passou mal e infartou enquanto recebia atendimento médico na unidade de pronto-atendimento à UPA, na cidade de São Raimundo Nonato, interior também do Piauí. Conforme informações preliminares, o prefeito estava jogando bola, jogando futebol de salão com amigos, quando começou a se sentir mal. Apesar de ter sido transferido para a UPA, ele não resistiu. Reginaldo Oliveira era do PP e foi eleito prefeito de Dirceu, Arco Verde, nas eleições de 2020, obtendo 52,36% dos votos, totalizando 2.703% ao final da apuração. Com o falecimento inesperado do prefeito, o seu vice, Chico do Sindicato, do Republicanos, deve assumir a prefeitura. Todos os nossos sentimentos à população do município aí, Piauíês. Valeu, obrigado a você por ter acompanhado esse vídeo até o final e até a próxima informação.